Fala galera, bom eu estou aí para mais uma videoaula, videoaula de hoje é a pedido de Vinicius Ele postou um comentário aí e queria saber como fazer o recorte de uma imagem Então, primeiro deixa eu explicar, eu tenho aqui o CorelDRAW aberto aqui Mas nele eu não vou conseguir de forma alguma, cara, fazer esse recorte, estou dizendo no Corel Mas ele tem uma ferramenta que quando você instala aí, ele instala essa ferramenta Deixa eu primeiro abrir aqui um documento Quando você colocar uma imagem dentro do Corel, vou colocar aqui para você ver Ela aparece aqui, editar bitmaps, está vendo? Isso aqui ela vai te direcionar para um outro programa do Corel Que tem dentro do pacote do Corel, não dentro do Corel Para você fazer esse recorte, ok? Esse é uma falha aí do Corel que poderia ser possível você fazer esse recorte dentro do Corel mesmo Mas não é Então, o que acontece? Você vai estar aí no seu computador, você vai vir aqui, né? Todos os programas E vai vir aqui em CorelDRAW GrandPix Aí eu não sei se o seu aí é X7, X6 ou não sei Você clica aí nessa pasta E vai ter aqui essa opção Corel Photopaint Você clica nela, vermelhinha aí E ela vai abrir uma outra ferramenta do Corel Que vai nos dar A ferramenta para fazer o corte, correto? Enquanto abre aí, vamos procurar aqui Uma imagem Vou colocar aqui Homem Lembrando que quanto melhor tiver a resolução da imagem Melhor vai ser o seu recorte Correto? Então Eu vou aumentar aqui na ferramenta Eu vou aumentar O tamanho para maior que 1600 Agora vamos escolher aí uma imagem Aqui, ó Essa Deixa eu calmar aí Deixa eu escolher a imagem aqui Eu vou vir aqui na imagem, né? Clicar com o botão direito Abrir em uma nova aba Aí Vou ter aqui a imagem Vou esperar ela carregar Na resolução correta aí Acho que já tá Eu vou arrastar ela aqui, ó Para a área de trabalho Aí Vai estar aqui aberto o programa Você não vai abrir um novo documento Você não vai mexer em nada Aqui Você vai fechar Aqui, ó Para ficar essa tela cinza Porque se você abrir um novo documento Você vai ter que ter Aí em mãos a dimensão da sua imagem lá Para não correr esse risco Você deixa nessa tela cinza E arrasta a sua imagem para dentro E ela vai já sair no tamanho certo Tranquilo? Aí agora você vem aqui em imagem Clica aí Lab de recorte Vai aparecer isso Você tem esse pincelzinho aqui Como opção Você já clica aí Se A sua rodinha aí Tiver muito pequena Você pode aumentar aqui, ó Ou diminuir o tamanho dela Tranquilo? Eu vou começar aqui agora Fazer uma linha Dividindo aqui, ó A metade da linha vai pegar Dentro da roupa E a outra metade Fora E você vai circular Toda a imagem Cara Se isso fosse no Photoshop Seria Rapidão Sacou? Muito rápido E essa é uma desvantagem aí Do Corel Você vai aí, ó E vai riscando ao redor Todo o cabelo dele aí Não é um corte preciso Como no No Photoshop Que já é um pouco mais preciso Depois você vai Ter que Vim Corrigindo aí Algumas falhas Que vai ficar pra trás, né Algumas imagens Cortam muito bem Nem chega a deixar falha Porque os pixels São muito visíveis aí Mas aqui não Pronto Circulou toda a imagem Sem deixar nenhum aberto Aqui nas Nas laterais Tá vendo? Nenhum aberto Você vai vir aqui Nesse baldinho de tinta aqui O preenchimento Clica aí E vai clicar Onde você quer Preservar Se você quer Preservar o fundo Você clica aí no fundo Mas se quer Preservar Só a imagem Aqui do modelo Você clica nele E ele vai ficar dessa cor Você vem aqui Em visualizar Já estamos aí A imagem Sem o fundo Agora você vai reparar Que tem Uns acabamentos aí Pra gente Retocar Principalmente No cabelo Então você pega Aqui essa ferramenta Ferramenta Remover detalhes E você vai aproximar Aqui dos detalhes E com o botão direito Não o esquerdo Você vai preencher O lugar Que comeu muito E com o botão esquerdo Você vai tirar O excesso Tranquilo? Ó Você vai tirando O excesso aqui E preenchendo Onde precisa Eu não vou adiantar O vídeo Vou deixar aí Pra você acompanhar Como é feito Ó Não é todo Os detalhezinhos Que vão aparecer aí Enquanto você Terminar o corte E jogar dentro Do panfleto Porque Aqui É porque Tá com zoom Né? Então provavelmente Aí A imagem Vai dar pra você Perceber Mais detalhes Aí na imagem Fazer a gola Aqui De novo Lembrando Que com o botão Esquerdo Eu apago E com o botão Direito Eu reponho Eu reponho O que foi Comido Aí na imagem Aí vai um outro detalhe A hora de chegar No cabelo Que eu vou explicar Que eu vou explicar Essa voltinha aqui Não funciona Não funciona Aqui ó Agora tem essa opção Aqui ó É Nenhum Tá aqui ó Fundo nenhum Você pode colocar Tom de cinza Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui Pra você O tom de cinza Ou Tom preto Pra você Visualizar os detalhes Onde você Tá cortando Ou tom branco Se você for usar Um tom meio escuro Pra não ficar Aí você clica Aqui de novo Na ferramenta Pra não ficar Aí visível Os erros Você põe Aí o tom Mais escuro O fundo Mais escuro Pra você Poder editar Melhor Aí Aí você Vai tirando O cabelo Ajeitando Onde tem que Ajeitar Não tem importância Deixar alguns Fiozinhos Sobrando É Até bom Porque Não sei se aqui Fez Foi comer Muito No cabelo Isso aqui No photoshop Seria manha Né Porque Photoshop Trabalha melhor Com imagens Já o core Foi feito Pra trabalhar Vetor Né Então Essa é a Grande diferença Aí Vou Acabar de preencher Aqui o lugar Onde Pode ser Que nos primeiros Cortes Aí Vinícius Você não Não seja Tão fera Aí Pra cortar Mas depois Você vai Pegando a manha E já era Cara Aí É só Partir Pro abraço Cortar A imagem E fazer Seus Panfletos Aí Tranquilo Agora Essa parte Já é Mais Tranquilo Já ficou Melhor Só fazer A gola Aqui Ó Aqui Já é Uma parte Que ficou Mais Bem Cortado Já Né Ó Vamos Ter Que Tirar Bem Pouco Aqui No excesso E é Isso Aí Agora Eu vou Colocar Aqui O fundo Em nenhum E dar Ok Para concluir Aí A edição Se você quiser salvar Essa imagem Com fundo Transparente Você vem aqui em Arquivo Exportar Aqui E Coloca O lugar Que você quer Salvar A imagem E coloca O nome Aí Homem Sem Fundo Né E Deixe Aqui Em PNG Portable Network Senão Você não Vai ter O fundo Transparente E Coloque Em exportar Dá um Ok Na Confirmação Agora É só Esperar Vai aparecer Uma janelinha Com as Configurações Da Imagem Demora um Pouco Porque Meu Computador É um Pouco Lento Aí Você Dá um Ok E Aqui Na Área De Trabalho Já Tá O Cara Lá Sem O Fundo Tá Vendo Lá Consegue Perceber Que Aqui Tem Um Fundo E Aqui Tá Sem Tranquilo Aí Você Pode Arrastar Pra Dentro Do Core E Começar A Trabalhar Aí Vamos Escolher Aqui Uma Outra Imagem Deixa Eu Só Escolher Aqui Uma Outra Imagem Escritório Vamos Ver O que Sai Aqui Pra Gente Tem Mais A Ver Com A Cor Dele Vamos Pegar Aqui Vou Arrastar Pra Acre Acre Opa Vou Arrastar Pra Acre Dar Uma Diminuída Na Imagem Saca Aí Como Fundo Da Imagem Tá Transparente Tá Vendo Aí O Modelo Posso Colocar Ele Aqui Aumentar Ele Aqui E Ainda É Tudo Tudo Para A Sua Melhor Comodidade Colocar Aqui Escolher Uma Fonte Tá Muito Lento Muito Lento Aí Posso Até Melhor Vamos Tirar Tudo Aqui Deixar O Para Dar Um Ctrl K Aumentar Aqui O Para Dar Um Ctrl K Aqui Embaixo Colocar Um Ponto De Vamos Aumentar Aqui E A gente Pode Agora Selecionar Os Dois Aí Dar Um Ctrl G Vim Aqui Na Ferramenta Contorno Puxar Puxar Um Contorno Aqui Posso Até Diminuir Um Pouco Contorno Cadê A Linha Dar Um Ctrl K Vamos Pegar A Ferramenta Contagotas E Vamos Escolher Aqui Uma Cor Aqui No Piso Aqui Um Marrom Ó Pintar De Marrom E Vamos Pegar A Ferramenta Contagotas Aqui Na Parede E Pintar O Nosso Contorno Beleza Vou Vou Fazer Aqui Agora Com a Ferramenta Retângulo Um Quadro Vou Pintar De Marrom Acho Que Eu Posso Pegar Até Um Marrom Mais Show Ali Ó Vim Aqui Na Ferramenta Transparência Colocar Aqui Ó Planos Colocar Aqui A Mesma Fonte Né E Aqui Plano Plus Aumentar Vim Aqui Colocar Mesma Fonte Dá Uma Diminuída Aqui Ó Eu Posso Pegar A Ferramenta Contagotas E Vim Aqui Nessa Parte Mais Clara Opa Opa E Arrastar Pra Dentro Da Imagem Ó Posso Escrever Pequenininho Aqui Ó Um Ano Não Até Cinco Anos De Garantia Ó Posso Pintar Da Mesma Cor E Dar Uma Diminuída Cara Ó Aqui Eu posso Colocar 89,90 Vou aumentar Aqui Ó Dá um Ctrl K Diminuir Diminuir O 90 Subir Aqui A Bírgula Ó E Vou pintar Tudo Da Mesma Cor Ainda Vai Saindo Aí Um Panfletinho De Brinde Né Cara É R Cifrão Opa Letra Maiúscula Cara R Cifrão Vem Aqui Ó Pinto De Branco De Branco Não Da Mensal Diminuo Aqui Posso Colocar Aqui Beleza Aqui Eu posso Colocar Tudo Em letra Maiúscula Traga Sua Família E Confira Nossos Planos E Você Verá Que Temos Muito A Te Oferecer Uma Coisinha Boba Qualquer Aqui Tudo Isso Para Melhor Te Atender É Derrimou Ainda Né Bosta Posso Pintar Aqui Da Mesma Cor Ou De Branco Tanto Faz Dá Uma Diminuída É Diminu É Põe Uma Fontinha Mais Mais Fina Aí Ó Aí Cara Ainda Saiu Aí Ó Um Panfletozinho Pra Você Se Você Quiser Dar Um Contraste Na Camisa Dele Deixa Eu Dar Uma Dica Aqui Pra Você Ó Você Vem Aqui Efeito Contraste E Puxa O Contraste Um Pouco Pra Frente Aí Ó Ou Se Não Quiser Dar Muito Contraste Dá Um Ok E Beleza Tranquilo Só Você Pode Até Mudar A Cor Ali Pra Uma Cor Mais Clara Aí Ó Tranquilo Mas pode Deixar Assim Mesmo Que Legal Vinicius É Isso Aí Cara Um Abração Espero Que Você Tenha Gostado Da Video Aula Espero Que Tenha Aprendido Alguma Coisa Aí É Estamos Aí Pra Ajudar Cara Se Inscreva No Canal Se Você Não É Inscrito Como Eu Deixei No Comentário Pra Você Porque Isso É Muito Importante Cara Eu Faço Isso Daí Pra Que Você Possa Aprimorar O Seu Conhecimento Então Cara Já Que É De Graça Faz Ao Menos Uma Gracinha Pra Mim Clica No Jogar No No Jogar No No Vídeo Se Inscreva No Canal Divulga O Canal Beleza Cara É Isso Aí Um Forte Abraço Pra Você Até A Próxima Vídeo